Olha, um dos mais famosos atores dos anos 80 se muda para o retiro dos artistas para sobreviver. Ele mesmo disse isso. Quem é este ator que foi sucesso nos anos 80 e agora atravessa um momento, digamos, difícil, um momento financeiro, inclusive, complicado? Embora ele negue. Muita gente conhece, né? O Paulo César Pereio, famoso, 80 anos, está morando no retiro dos artistas lá no Rio. Ele acredita que a ida e o retiro dos artistas foi uma maneira de salvar a vida dele. Porque ele disse que vivia sozinho num apartamento em São Paulo. A maior parte dos filhos mora no Rio. E ele foi para o retiro porque foi a maneira que ele encontrou de sobreviver, Gotino, durante a pandemia. Ele disse que não tinha como ficar sozinho aqui em São Paulo. Ele disse que não está passando dificuldades financeiras. O Pereio disse que foi para lá para poder ter alguém que cuida dele, porque ele trabalhou muito na vida e ele não queria ficar sozinho durante essa pandemia. disse que trabalhou bastante, não está na penúria, que o fato dele estar ali no retiro dos artistas é porque ele está ali descansando, não está passando perrengue. Diz ele isso, né? A dona Júria também está lá com a mãe, né? A Solange Couto. A Solange Couto também diz que não está passando dificuldades. Mas ele diz que lá é muito tranquilo, que tem quem cuide deles, que eles não precisam sair na rua para fazer as coisas, porque tem comida, tem tudo lá dentro do retiro. Isso quer dizer que, então, eu acho que a gente tem que começar a entender esse retiro dos artistas como um outro lugar, então. Porque tem muita gente indo para lá, a dona Júria está indo para lá, fica com a mãe. Com a mãe, que está lá, está vivendo lá. Então, eu acho que é um lugar... O que é, Lombardi? Pode falar, Lombardão. O Manga, aquele goleiro que foi do Botafogo, da seleção brasileira, também mora no retiro dos artistas. A mulher dele também mora no retiro dos artistas. Deve ser muito, muito legal morar ali, porque o Paulo Sérgio Pereira, inclusive, tem uma personalidade ultra forte. Difícil. Ele disse nessa entrevista que ele está lá com várias pessoas, mas que ele não fez amizade, não. Que ele não está afim de fazer amizade. Até porque ele tem uma personalidade difícil, Lombardi, bem lembrado, viu? E você sabe que o Pereio, ele fez muitos comerciais de televisão, porque ele tem uma voz... Muito marcante. Marcante, diferenciada. Ele tem um filho com a Cissa Guimarães, sabia? O Tomás, o filho da Cissa Guimarães, é filho do Pereio com a Cissa Guimarães. Ele foi casado com a Cissa Guimarães. Muita gente não lembra disso, mas ele foi casado com a Cissa. O Pereio foi um grande ator de muito sucesso, ainda faz filmes, né? Das novelas, ele está meio distante, não me recordo qual foi a última que ele fez. Mas ele tem uma voz muito marcante. Tem uma voz muito marcante. Muito marcante.